Muito bem, hoje vamos gastar a tinta da Canetes Black desenhando uma parte de um coração. Nossa, que romântico os palmitos. É, palmitos, eu amo os mitos. Mas eles poderiam errar as referências de vez em quando, não é mesmo? Eles são muito bons, mas eu também sou muito bom em gastar tinta. Nossa, por sinal, nesses últimos desenhos eu tô gastando muito, vixi. Assim a Canetes vai acabar rapidinho, eu preciso maneirar com isso. Ah, mas eu me empolgo e aí eu não consigo, eu fico preenchendo tudo. Mas ainda bem que temos as Colorids. Nossa, um coração amareles. É, ué, já gostei muito da tinta vermelha, então vamos economizar também. Vai que ela acaba antes da Black, imagina? Isso é louco. Então, até o próximo episódio, antes que a tinta acabe. Seus mitos.